É coisa da vilha, né? É coisa da vilha, né? Aí, mais um fruto fora da água! É coisa da vilha, né? É coisa da vilha, né? Tá aí, pessoal! E nós estamos aqui com mais um resenha de pescadores, nesse quadro que a gente conversa com pescadores ao redor do lago aí, pra bater um papo, conhecer um pouco da história deles na pesca. E hoje eu tô com o meu amigo aqui, Carlão, que a gente se conheceu aqui no Estela, né? E já pescamos muitas vezes juntos, já participamos de torneio, não como dupla, mas no mesmo torneio participamos em alguns. E queria perguntar aí, Carlão, você sempre foi pescador de pesqueiro? Ou começou no Rio, depois veio pro pesqueiro? Na verdade, comecei no Rio e em 2018 pra cá, tô mais em pesqueiro, porque a gente não consegue pescar no Tietê, né? Por causa da qualidade da água. Aí abandonei o caiaque, abandonei tudo e tô mais pescando mais em pesqueiro de 2018 pra cá. Tá, tá bem parecido com a gente. Eu comecei pescando bastante também com caiaque, até o início do canal tinha bastante vídeo de caiaque, depois a gente migrou mais pros pesqueiros. Mais variedade de peixe e também o pessoal acha que pesqueiro é mais fácil do que no Rio, mas é mais desafiador, né, Carlão? Bem mais. Parece que não, mas tem muita coisinha que ajuda. É, o Carlão tava comentando com a gente aqui, ele participa muito de torneios, ele esteve agora no CBP, né, Campeonato Brasileiro em Pesqueiros, lá da Fiche TV, e ele falou, ó, eu achava que sabia pescar, a gente chega lá, aprende um monte de novo, né? Então você que gosta de participar de torneios também, fala aí, Carlão, qual dica que você dá pra quem quer participar, ou gosta, ou tem desejo de um dia participar de um torneio de pesca em pesqueiro aí? As coisas básicas de torneio, massa, pescar de fundo, que é o que a maioria dos lugares, geralmente pesca de fundo, se você tem um pesqueiro que a gente considera quintal de casa, assim como a gente considera o Estela, tenta trazer uma massinha, um dia pesca só na massinha, tenta aprimorar um pouco, porque torneio todo mundo sabe pescar, o diferencial vai ser uma coisinha a mais que você consegue fazer, é um detalhezinho a menos que você consegue apresentar pro peixe uma isca diferente, e é o que a gente tenta fazer quando vem aqui, né? A gente vai tentando usar a boia pequena, usar a linha mais fina, anzol menor, são detalhezinhos que no dia a dia, assim, pra gente não faz muita diferença, mas no torneio faz muita diferença, e o peixe fica muito mais manhoso. Se você quer ver as pescarias do Carlão, tem lá o Instagram dele, Carlos Kaffer, vou colocar aí pra vocês também na descrição do vídeo, pra vocês seguirem lá, acompanhar as pescarias. O Carlão é um amigo que eu fiz na beira da lagoa, é alguém que eu já aprendi muitas técnicas aí de pesca junto com ele, e a gente sempre que pode estar pescando junto, né Carlão? Sim, graças a Deus. Deixa uma mensagem aí pros pescadores, na resenha de pescador, dá uma dica, fala, manda o povo ir pescar, manda seguir também meu canal, dá uma moral pra mim. É, gente, é o que a gente sempre fala, né, a gente na beira do rio só fez grandes amizades, eu tenho o Alan como um grande amigo, a gente se conheceu aqui pescando com um canudinho de doce de leite, e de lá pra cá a gente tem tentado pescar junto o máximo possível. E pesqueiro é gostoso, porque a gente tá aqui, ele tá com a família, eu venho com a família, é um lugar que a gente consegue sempre estar num ambiente familiar gostoso. Então aproveitem, venham se divertir, e não se preocupe com um tralha chique, com isso, com aquilo, com qualquer varinha vocês conseguem pescar. E segue o canal do Alan que vocês vão ver muita dica boa, muita dica bacana e vão aprender muita coisa. Aí a melhor coisa já falou, depois a gente acerta o cachê ali. É isso aí galera, resenha de pescador, hoje com o meu amigo Carlão, Carlos Kaffer, pesca pra caramba, a gente tira sarro, faz brincadeira, mas eu aprendo muito com esse cara aqui. E é mais um amigo que a gente fez na pesca. A gente fica por aqui com mais um resenha de pescador. Que Deus te abençoe, até o próximo. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Resenha de pescador. Fui! É coisa da vilha, né? É coisa da vilha, né? Aí, mais um fruto fora da água. É coisa da vilha, né? É coisa da vilha, né?